Saudações a vocês que nos acompanham, você que segue o nosso canal, que já é inscrito, se não é, se inscreva em nosso canal Católicos Evangelizando e vamos agora falar para vocês deste mês dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não conhece, vamos conhecer um pouco e entender a importância desta devoção que muitos santos e santas da igreja nunca se esqueceram, mas que tiveram um forte ardor missionário para dedicar-se a este mês, este mês precioso, dedicado ao sangue do Senhor. Vamos juntos conhecer um pouco esta história? Pois primeiro curta, comente, compartilhe e de já se inscreva em nosso canal para que a gente possa cada vez mais chamar mais pessoas, para que a gente possa conhecer um pouco a nossa igreja católica. Vamos lá? Siga-nos! Celebramos neste mês, mês de julho, o mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos no mês passado, que era o mês de junho, o mês dedicado ao coração de Jesus. Neste mês de julho, mês este que chegamos na metade do ano, nós celebramos o preciosíssimo sangue de Jesus. A igreja celebra o preciosíssimo sangue de Jesus. E é uma devoção antiguíssima, que é voltada ao sangue redentor do Senhor, aquele sangue que Ele derramou por nós na cruz. Esse sangue do qual temos a salvação, a garantia de nossa entrada no céu. Por Ele foi que nós recebemos o selo da salvação. Então, por isso a igreja pensou em colocar, não só no dia 1º de julho, como antigamente era celebrado, a solenidade do sangue de Cristo, do preciosíssimo sangue. Porém, depois do concílio Vaticano II, a igreja decidiu que não celebrar só apenas um dia, mas o mês todo. Então, por isso o mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Da qual jorrou do seu coração, dos seus estigmas, das suas chagas, este sangue misericordioso, este sangue piedoso, que nos lava, que nos purifica, que nos redime e que nos tira da escravidão do pecado. Celebrar o sangue mistério deste sangue misericordioso de Deus, do Senhor, é nos dar certeza que sua paixão, sua morte, nos garantiu ao selo da eternidade. Pelo sangue de Cristo, nós adentramos a este reino de Deus, a este mistério do Senhor. Quando Ele, lá na última ceia, partiu o pão e deu o vinho e disse, Tomai todos e bebê, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, celebrar o sangue de Cristo, relém, fazermos memória deste preciosíssimo sangue, é afirmarmos em nós que nós temos este selo de Deus em nossa vida, em nossa alma. Este sangue que nos tirou, que nos tirou das garras do mal, do satanás, e nos lavou e lavou toda a humanidade com o seu preciosíssimo sangue, nos tirando das trevas e nos resgatando para a luz, para a luz do seu infinito amor, para a luz do seu coração. Então, por isso, celebrarmos o preciosíssimo sangue do Senhor é isso, é colocarmos as nossas vidas, as nossas almas, neste sangue que nos purifica, que nos lava, que nos retime, que nos dá a certeza de uma nova vida. Queridos irmãos, que o sangue de Cristo possa ser derramado cada vez em nossos corações, em nossas almas, para podermos louvarmos e agradecermos a Deus sempre. A você que acompanhou, muito obrigado. Se inscreva, comente, compartilhe, que Deus nos ajude sempre. Se inscreva em nosso canal, siga também nosso Instagram, Católicos Evangelizando, também nossa página, Facebook e Youtube, canal Católicos Evangelizando. A todos, paz e bem. Valeu! Tchau!